Boa noite Sofia Boa noite Sofia Boa noite Sofia Boa noite Menino Quantos anos o neném tem? Um aninho Cadê o boa noite do Boris Boa noite Sofia Boa noite Sofia Boa noite do Boris Boa noite do Boris Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ei nega Boa noite Não faz isso Se afoga Boa noite Sofia Boa noite Sofia Boa noite Sofia Boa noite Cagou Boa noite Boa noite Minha Dona Boa noite Ii